Muito boa tarde, recebemos uma chamada do agente Firmino que anda-se a queixar das más condições de trabalho a que é sujeito. E eu tenho aqui então o agente Firmino. Agente Firmino, boa tarde. Então diga lá de que é que se queixa. O que é que me queixa? Queixa-me porque eu sou agente de interiores e estou cansado de vir para a rua. Não estava no gabinete de cantinho a olhar cá para fora para este temporal, já leviou-me um bocadito. A subir, a subir, a subir. E eu disse, olha, meus colegas vão-me para a rua que se vão lixar. Chega-me o chefe ao gabinete, desliga-me o aquecimento central, porque eu tinha o radiador, estava lá no meio do coiso. E disse, Firmino vai fazer policiamento para a rua. E eu aqui a subir. E tenho que vir, não é? E então é sujeito a estas condições que estão aqui todas, não é? Sujeito. Olha, amiga, vou dizer-me uma coisa. Pode estar a subir vassouras que eu tenho que... Está bem como é? Só vou resolver. Mas, olha, quando o chefe mirou para mim, ele no cantinho, e ele disse, Firmino tens que ir para a rua, aquilo para mim foi um balde de água fria. Foi, olha, mas digo-me mais, aquilo serve para mim a partir de dois, não o posso ver nem pintado, homem, nem pintado. Mas, o que é esta merda? A ver, a ver, com um dia deste, só me falta aparecer um lobo mau e dizer que me quer comer. Estava a brincar. Estava a brincar.